Ora, muito boa noite. Mais uma vez, bem-vindos ao Sabor do Dento, aqui na sua rádio, Reino de Deus. Como que fizemos, hoje vamos falar de prevenção rola diária e de carta por pontos. É o nosso convidado, o Sr. Comandante do Destacamento de Trânsito de Bragança, o Sr. Capitão João Manuel Pimparel de Souza, que nos deu o privilégio de estar aqui connosco. Queremos agradecer primeiro ao Comando da Guarda Nacional Republicana de Bragança, a forma gentil como acediu ao nosso convite para estarem aqui conosco e agradecer a disponibilidade ao Sr. Capitão por estar aqui nos nossos estúdios para uma conversa sobre a prevenção rola diária e sobre a carta por pontos. Sr. Capitão, muito boa noite. Bem-vindo à Rádio do Livre, ao programa O Sabor do Vento. É um privilégio tê-lo aqui connosco. Muito boa noite. Eu é que agradeço à Rádio do Livre este convite que entreceu à Guarda Nacional Republicana e que eu hoje estou aqui com muito gosto a representar e dar as boas noites a todos os que nos estão a ouvir desde lá de casa para fazer este esclarecimento que certamente interessará a muitos que nos estão a ouvir. Sem dúvida que sim. Sr. Capitão, como é que nós podemos caracterizar estes primeiros meses do ano em termos de prevenção da rola viária? Mais acidentes, menos acidentes comparativamente com o ano passado? A evolução é favorável? Como é que foi este primeiro, esta primeira parte do ano? Comparativamente e falando apenas daquilo que é o primeiro trimestre de 2016 e porque são aqueles dados que nós já temos disponíveis e essencialmente consolidadas, temos vindo a registrar um maior número de acidentes nas estradas do nosso distrito e isso muito se está também às condições atmosféricas e meteorológicas que tivemos nestes primeiros meses de 2016 comparativamente a 2015, como temos vindo a registrar, tem sido um ano muito chuvoso e que muitas vezes pelo não adequar da condução àquilo que são as condições da via, as condições atmosféricas muitas vezes levam a um aumento da sinistilidade roda ao viária e nesse sentido temos nestes primeiros três meses de 2006 um aumento de acidentes relativamente àquilo que foram os anos de 2015 e de 2014. O senhor capitão, já vai-se-me permitir, esse aumento de acidentes é basicamente nas estradas nacionais e camaradas ou nas autostradas? Não, é essencialmente a nível de tudo o que é estradas complementares, aquelas que dizem respeito essencialmente ao destacamento de trânsito e daí a pergunta que me fez, que são essencialmente as estradas principais, as autostradas, IPs e itinerários complementares, não temos verificado um aumento significativo. Relativamente a 2014 temos inclusive uma redução daquilo que são os números registrados e efetivamente em relação a 2015 um pequeno aumento que não chega a ser muito significativo. Não é relevante, não é? Exatamente. Continua a ser a vossa preocupação os acidentes com viacos de agrícolas, não é? Tractores. É, exatamente. Aqui o distrito de Bragança também por ser um distrito que se calhar comparativamente com, a nível nacional, em que temos ainda um fomento e muita gente a trabalhar e a viver e a gostar da agricultura, temos também por isso o maior número de veículos que estará toda a circular e também infelizmente o maior registro de acidentes com esse tipo de veículos. E efetivamente essa é uma nossa preocupação, não só do destacamento de trânsito de Bragança, mas de todo o comando feitorial de Bragança e da Guarda Nacional Republicana. Temos feito campanhas no sentido de alertar os utilizadores desse tipo de veículos para os cuidados que devem ter na sua utilização, nomeadamente naquilo que chamam o arco, o protetor, que poderá sem dúvida, em caso de um acidente, salvar a vida para quem conduz esse tipo de veículos, mas efetivamente daquilo que tem o conhecimento, tem havido uma redução daquilo que têm sido os acidentes com esse tipo de veículos. Seguro, em termos de faixa etária, de sinistros, andamos a falar de condutores de que idades? Um pouco de todos. Um pouco de todos. Todas aquelas pessoas que andam na estrada efetivamente estão sujeitas a que a infelicidade, por assim lhes bata à porta e não temos nenhum extrato etário que possamos dizer que são os maus produtores ou aqueles que mais vezes se vêem envolvidos em acidentes rodoviários. O Sr. Pinal, há aqui um tema que nós temos ouvido. Já abordamos aqui algumas vezes, durante as nossas emissões, aqui no programa sobre o movimento, e que me leva a abordar este tema, bicicletas. Desde que foi alterado o Código da Estrada, em que foram dados toda uma série de igualdade de direitos de circulação aos ciclistas, há ou não há mais acidentes com esses vírus? Não, não temos registrado um aumento nem um número significativo de acidentes envolvendo veículos das rodas, neste caso de velocidades, que é isso que nos está a apresentar, que nos possa dizer que a alteração legislativa tenha vindo trazer complicações ou aumentar o número de sinistros, sendo que as alterações que houve ao Código da Estrada foram no sentido de proteger este tipo de veículos e quem circula neles, porque considerar que são veículos com maior vulnerabilidade para quem se faz transportar neles, mas não verificamos qual que era a alteração. Esse tipo de proteção de que eu leio e fala, não. Não haverá aqui uma lacuna ou não obrigar o ciclista a não ter, por exemplo, responsabilidade de seguir-lhe numa formação de segurança rodoviária? Não sei se poderemos falar naquilo que seja uma lacuna legal. Não sei se ela se foi pensada, se foi analisada, para estar a responder se existe efetivamente uma lacuna na lei relativamente a essa obrigação. Muito bem. Nós aqui há tempos também falávamos, estávamos à conversa, sobre a questão de autostradas, acidentes e tudo isso, a propósito de uma notícia que veio em que o comando da GNR, salve a Júlio Nacional, aconselhava os automobilistas a pedirem a competência de uma unidade militar da guarda em causa de acidente com, sei lá, material caído na faixa de rodagem ou com um animal solto, qualquer coisa assim. É de facto importante chamar a autoridade. Sim, de facto, nessas situações poderá haver a responsabilidade de testejos pela causa daquele sinistro propriamente dito, muitas vezes a presença de uma entidade, neste caso agora nacional republicana, como poderá ser a Polícia de Segurança Pública, se por caso de ser na área de atuação dessa força de segurança, pode efetivamente ser depois uma mais-valia naquilo que será, no nível de companhia estúdio, daquilo que será a prova do sinistro propriamente dito, por ser uma entidade idónea, que vai assegurar que efetivamente o acidente, naquela altura e naquele momento, se terá produzido devido àquele obstáculo na via, àquele animal. Porque, isto é, em notícias que eu vejo partilhadas no Facebook, normalmente as entidades reguladoras, as entidades, como é que se diz? Os gestores de via. Os gestores de via, exatamente. Dizem, ah, não se preocupe, nós agora tratamos disto, isto a propósito da necessidade de chamar uma autoridade. Isso verifica-se ou não, Sr. Capitão? É assim, não posso duvidar da boa fé das entidades gestoras da via e daquilo que é o caso a caso de quem se vê envolvido numa situação dessas. Será, sem dúvida, uma salvaguarda, uma mais-valia, a comparência de uma força de segurança e é efetivamente por isso que elas existem e para apoiar o cidadão. Agora, se a nossa presença ou não vai inviabilizar depois uma indemnização... Ou viabilizada. Exatamente. Por uma má-fé da entidade, sem dúvida que é uma mais-valia a nossa presença nesses casos em concreto. Agora, se a nossa não presença, por si só, não viabiliza que depois a pessoa seja ressarcida naquilo que foi os danos causados numa autostrada, numa entidade complementar, numa outra estrada em que a entidade de espera depois não venha a assumir os custos por aquele sinistro, isso se calhar cada caso é um caso e não poderei estar aqui a individualizar e a fazer a regra daquilo. Claro, sim, mas isso também vai criar um ônus à prova. Eu vou circular numa autostrada, ao quilómetro 70, e de repente vai à minha frente uma carrinha como as tábuas, as tábuas soltam-se, quem levava essas tábuas, isto é um exemplo, continua a sua viagem e entretanto enquanto o lesado, chama a GNR, chama os gestores da via, dizia que quem levava as tábuas e que as deixou cair já está 100 quilómetros mais à frente. Isto é uma força de expressão. Como é que se faz a prova do ônus? É assim, em determinadas vias e naquelas que o destacamento de trânsito trabalha, muitas delas têm câmaras de vigilância e em caso disso ficar gravado, efetivamente é uma... Sim, mas isso é uma... É relativamente fácil. Claro. Numa outra situação, não há nada como uma pessoa a retirar a identificação se conseguir da viatura que vai imediatamente à frente e que poderá ter sido a causa daquele acidente rodoviário e depois teremos que fazer prova. Claro. Claro que a nossa... Mas isso é complicado, senhor capitão? Sim, efetivamente não é fácil, mas tenho o conhecimento de pessoas que tiveram essa infelicidade que conseguiram rapidamente avisar a força de segurança e em que os meios que estavam no terreno foram avisados e conseguiram fazer a intersecção do veículo que teria causado os danos, sendo depois chamados à responsabilidade pelos mesmos. Não posso dizer a 100% que a gente consiga todos os dias e em todas as ocorrências, depois conseguir fazer uma intersecção efetivamente da viatura responsável, mas tenho o conhecimento que já vivi, que já presenciei em que foi possível fazer essa intersecção e chamar depois os responsáveis a assumir as suas falhas. Eu ia fazer uma pergunta destas. Vamos dizer assim, a não paragem do veículo causador do acidente pode agravar, no caso depois de se conseguir provar a culpabilidade, pode agravar, digamos, a pena acessória? É assim, a infração que existe é um mau condicionamento da carga. Há uma infração que está prevista nesse sentido. Agora o facto de não parar, simplesmente ou pode não se ter apercebido ou... É difícil depois fazer essa prova. Exatamente. O Sr. Capitão, num caso desses, para o número é que devemos ligar? É o 112 e o 112 transfere a chamada para o comando da Guarda Nacional da República ou da PSP da área? Sim, não sabendo para quem ligar, o 112 é sempre o número de emergência, não é? E perante a situação, a pessoa que está do outro lado do telefone, perante a situação, vê quais são os meios que deve acionar, muitas vezes até são mais do que, no caso de haver feridos, por exemplo, não será só. Uma pessoa terá que ligar para a Guarda Nacional Republicana, a seguir para os bombeiros mais próximos, para o hospital, para o NAM. Ligando-a para o 112 e a pessoa que está do outro lado, tendo essas cámaras de círculo, vê aqueles meios que são necessários dar resposta àquela ocorrência e automaticamente fará o acionar desses diversos meios, sem que a pessoa que se vê envolvida naquela situação tenha que ela própria fazer duas, três chamadas para chamar os diferentes meios que necessitará. Para chamar-se o digital fica a saber que a melhor solução, num caso destes, se se virem numa situação destas, e esperemos que nunca isso aconteça, é ligar para o 112 e pedir, mas, de facto, a percepção do auxílio adequado à situação em que está é passada. Ora, eu ia fazer aqui uma ligeiríssima pausa no programa e voltamos dentro de breves minutos para continuarmos esta conversa sobre a prevenção e depois darmos, então, início a uma troca de ideias sobre a carta-propotos. Está de acordo? Estimados ouvintes, nós voltamos dentro de breves minutos. Até já. Até já. Ora, muito boa noite, mais uma vez. São 21 horas, 30 minutos e 13 segundos. Está com a Rádio Onda Livre e o programa Ao Sabor do Vento. Estamos nas frequências 87.7 e 106 FM, na internet para todo o mundo, em ondalivrefm.net e o nosso programa está no Facebook, em facebook.com barra ao sabor do vento. Para aqueles ouvintes que só agora nos deram o gosto de estarem na nossa companhia, hoje estamos a conversar sobre a carta-propotos. Temos connosco o Sr. Comandante do Desligamento de Trânsito da GNR de Bragança, o Sr. Capitão João Souza. E temos estado aqui a conversar um bocadinho, antes de abordarmos este tema da carta-propotos, sobre as questões de prevenção poloviária, como é que foi estes primeiros três meses do ano em termos de sinistralidade. falamos também de qual o comportamento a ser em caso de haver uma peripécia em circulação em autostrada, que número é que devemos ligar para chamar as autoridades e aquilo que for um pouco mais forneçado, face à gravidade mais maior ou menor do incidente. Ora bem, carta-propotos. Há um tempo esta parte que temos vindo a ser confrontados com esta coisa da carta-propotos, que tem feito muita confusão, muita gente. A carta-propotos é um sistema que existe na maioria dos países da União Europeia, nomeadamente na Espanha, na França, na Itália, na Reino Unido, na Alemanha e por aí. E esta iniciativa legislativa do Governo de Portugal pretende, com a carta-propotos, aumentar o grau de percepção e responsabilização dos condutores face aos seus comportamentos quando conduzem, adotando um sistema de sanções mais transparente e de mais fácil compreensão. para o condutor? Eu acho que é essencialmente de mais fácil compreensão para a pessoa encartada, ou seja, se vê efetivamente o número de pontos que tem e através dele consegue gerir de uma melhor forma, do que o sistema atual, em que simplesmente conta o número de infrações cometidas nos últimos cinco anos, graves e muito graves, em que a pessoa mais facilmente se calhar perde a noção daquilo que foi o seu comportamento estradal nos últimos cinco anos. Se calhar através desta atribuição e desta contabilização de pontos, é mais fácil para a pessoa saber se tem sete, não interessa as infrações com o teu, sabe que naquela data e naquele momento tem sete pontos. E é através desses pontos que se rege e que media o seu comportamento. Fazendo a contabilização atual, através de infrações graves e muito graves cometidas nos últimos cinco anos, se calhar para quem conduz é de mais difícil percepção e mais difícil ter a noção de que a partir de que momento é que poderá ficar sem carta, ou sem ver a sua carta caçada, a partir do momento que cometa mais uma infração... Ou chegar ao ponto em que ter de fazer uma ação de formação, não é? Exatamente. E, posteriormente, ter de fazer uma nova visão de construção. Ora bem, mas vamos começar do início, como se costuma dizer. Depois a carta por pontos vai entrar em vigor às zero horas do dia, 1 de junho, e todos os automobilistas, sem exceção, vão iniciar esta nova etapa da vida enquanto condutores com 12 pontos. Não é verdade? É, efetivamente, é uma verdade, mas já há aí umas quantas premissas que os condutores têm que ter em atenção. Porque há muita gente que diz que toda a gente efetivamente vai começar com 12 pontos, mas também é preciso alertar os condutores que não vai haver nenhuma amnistia para aquilo que foram as infrações cometidas até ao dia 31 de maio, às 23h59s. Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Quem tem infrações graves ou muito graves praticadas até essa data, e que depois venham a sofrer as sanções acessórias, elas efetivamente vão ter de ser cumpridas, mesmo que a sanção administrativa seja só conhecida e definitiva a partir da entrada do novo sistema, a partir de 1 de junho. Isto quer dizer que uma pessoa cometa, no dia de hoje, uma infração grave em que a entidade administrativa, neste caso a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, lhe venha a aplicar uma sanção de inovição de conduzir de um mês, mesmo que seja comunicada depois de 1 de junho, essa sanção acessórias vai ter de ser cumprida, apesar de, como foi no sistema anterior, não aplicar a perca de pontos no novo sistema. Exato. A outra coisa que é preciso terem atenção, quem tenha, por exemplo, 4 infrações graves, neste momento, e para que percebam, ao fim de, no próximo 5 anos, se tiver 4 graves e muito graves, 5 sanções, vê a sua carta cassada. Ou seja, quem tenha 4 infrações, por exemplo, graves e cometa uma 5ª infração grave ou muito grave até 1 de junho, ou seja, atingiu aquilo que era o seu limite nos últimos 5 anos, ou seja, as 5 graves ou muito graves. Ou seja, tem todas as condições para que a sua carta lhe seja retirada. Ou seja, apesar de 1 de junho, supostamente, essa pessoa ter 12 pontos, o processo administrativo para a retirada da carta vai decorrer e a carta, a partir do momento que seja comunicada, vai ser retirada e vai ter que cumprir. Como já está previsto no novo sistema, isso não vai haver alteração, vai ter que estar, durante 2 anos, sem carta de condução e depois ter que frequentar, como se nunca tivesse sido encartado, inscrever-se numa escola de condução para que seja depois concedida novamente a carta de condução. Ou seja, é preciso que as pessoas fiquem cientes que a partir de 1 de junho não há uma amnistia daquilo que são as infrações cometidas antes dessa data. Quer dizer, isto é um bocado ridículo, mas é a realidade. Quer dizer, eu posso estar na contingência de ficar sem carta de condução, mas a partir de 1 de junho eu tenho 12 pontos e fico sem carta de condução. Efetivamente. Ou seja, quem poderá ter uma, mas não há sistemas perfeitos e esta transição tem que efetivamente ser feita, é que quem esteja, por assim dizer, ali há a bica para ficar sem carta cometendo uma nova infração, como essas infrações para trás vão, por assim dizer, ser apagadas e toda a gente vai começar com 12 pontos, é como se começasse uma vida nova, entre aspas. Contudo, as sanções acessórias, que ainda não tenham sido cumpridas, essas vão efetivamente ser cumpridas. Quem também atinja esse limite para ver a sua carta retirada, vai efetivamente ver a sua carta retirada mesmo entrando no novo sistema. Não corremos o risco, não sei se a autoridade contemplou essa situação ou não, eu recordo-me que quando o sistema entrou em vigor em Espanha, no final do primeiro mês de exigência da carta por pontos, havia um número enormemente elevado de condutores que ficavam sem pontos, nesse primeiro mês. Acha que vamos correr esse risco aqui em Portugal? Mas o que é que levou à perca desses pontos? Infrações. Infrações. Perca de pontos ou não tem que ter em conta, até porque a perca de pontos muitas vezes não é, para quem pega no carro não é a sanção mais grave, ou seja, ver um acidente, ver um acontecimento mais gravoso, a perca de ouvir alguém ferido ou provocar ferimentos em alguém derivado da sua distração, do seu comportamento menos correto ao volante, acho que essa deve ser a maior preocupação para quem se dispõe a conduzir. Agora, se este novo sistema é melhor ou pior contigo, ou que se leva a uma maior ou menor atenção, eu julgo que não. É apenas, como disse no início, se calhar uma forma mais simples e mais limpa das pessoas conseguirem efetivamente ver o número de pontos e o número de, e de controlar esses pontos para fazer uma gestão daquilo que é a sua carta de condução e o que é querer continuar a conduzir. Não creio que este sistema permita que, ou seja, seja mais rigoroso. Vamos supor que já estamos em 1 de junho, que comete uma infração grave, quando é que me serão efetivamente retirados os pontos da carta? É exatamente... Na hora? Não, não, não. É comunicar para a entidade administrativa? É só a autoridade nacional de segurança rodoviária que depois fará a instrução e fará depois a retirada desses pontos, quando vira a infração ser efetivamente definitiva. Ou seja, só quando essa infração for definitiva, depois também há a capacidade das pessoas como... Começa a vir a recorrer, da sanção... Quando ela se tornar definitiva, efetivamente leva à perca de pontos, sendo que quando essa for definitiva e essa perca de pontos for retirada, se efetivamente for feita uma consulta através do site da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, poderá ver quantos pontos terá e a perca de pontos. Que infrações é que dizem a respeito? Ó, Chico Capitão, eu cometo hoje uma infração que me retira, já vamos também falar nesse assunto, que me retira 5 pontos. Há algumas que efetivamente podem levar à retirada... Sim, 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 mas este é só um exemplo, já vamos falar nisso a seguir, retiramos 5 pontos, daqui a 15 dias esses pontos ainda não estão retirados, portanto eu ainda continuo com 12 pontos, embora já tenha cometido uma infração. É provável que com o fim de 15 dias ainda se torne definitiva, até pelo fim de 15 dias que tenho para fazer o recurso. Exatamente, exatamente, ao décimo sexto dia volto a cometer uma infração similar e retiro-me novamente, este retiro-me é em trás, mas retiro-me novamente 5 pontos, portanto já estou cumulativamente 110 pontos, embora, embora a carta ainda lá tenha 12 pontos. Por não achar qualquer. Tem na teoria. Na teoria. O condutor à partida, sabendo que cometeu aquelas infrações, sabe que na prática, mas isso é efetivamente como agora, você agora pode cometer, no prazo de 5 anos, ao fim de 3 infrações muito graves, vê a sua carta serem-lhe retiradas. Sim. Ou então, no prazo de 5 anos, ter 5 infrações entre graves e muito graves. Não é automaticamente, ao cometer a terceira muito grave, que vê a sua carta retirada. Ou seja, há um processo instruído em que essa decisão só se torna definitiva quando comunicada à pessoa a que diz respeito, ou seja, essa pessoa é notificada e é notificada para fazer entrega no seu título de comissão para ouvir a retirada. Portanto... Ou seja, só a partir do momento em que é notificada... Só a partir da notificação é que... É que está... A retirada dos pontos. A retirada dos pontos e a cansação da carta se for esse caso. Se for esse caso, mano. Exatamente. Portanto, eu só queria chegar a este ponto, ou a esta conclusão. Eu ainda posso andar, isto é, muito sucessivamente, a dar a conduzir 2 ou 3 meses, já sem ponto nenhum na carta. Poderá, poderá vir isso a acontecer. Não é? Como acontece muitas vezes você cometer uma infração, saber que essa infração diz respeito a uma sanção acessória, seja de um mês, dois meses, três meses de inibição de conduzir, dependendo do seu tutorial e daquilo que vai ser analisado pela entidade administrativa, e só ao fim de cinco, seis, sete meses de ter cometido a infração é que vai cumprir a sanção acessória pela prática da sua infração que já foi... Há seis meses atrás. Há cinco, seis, sete meses, sete meses atrás. Claro. Por isso, se for mais agora, os sistemas de decisão, muitas vezes, cometes o crime hoje e... E só daqui a seis, sete anos é que se julga, não é? Claro. Mas, já são outras questões. Agora, outra pergunta. Não é possível, de maneira nenhuma, quando está a aquecção da carta, tem de se esperar dois anos... Exatamente. Para fazer o exame, para fazer novo exame. Para fazer novo exame. Exatamente. Exatamente. Não há maneira nenhuma dessa situação ser ultrapassada. Isto tem de se... Tem de se... Tem de se... O outro posto policial. É que comece a contar os dois anos para que depois possa efetivamente retirar novamente a carta. Claro. Isto porque, como diz o Eduardo, há bocado, há aquelas... digamos assim, aquelas sanções em que pode fazer um curso de... Vamos chamar assim, eu não sei o que termo técnico, um curso de pretextoamento, uma reciclagem, e aí recupera os pontos. Sim, vamos ver que há situações... E na cassação da carta não tem mesmo que cumprir os dois anos. A carta efetivamente vai ter que cumprir dois anos sem carta para depois iniciar um novo processo, exame de código e... Mas até chegar, havendo essa possibilidade, até chegar aos zero pontos, vamos ter aqui pontos intermediários. Ou seja, quem tenha cinco ou menos pontos vai ser notificado para fazer uma ação formativa, exatamente. Se depois de notificado para frequentar essa ação formativa, se o mesmo não a frequentar sem motivo justificado, vê a sua carta cassada, mesmo não atingindo os zero pontos, sendo que a partir dos três pontos, três ou menos pontos, tem que obrigatoriamente frequentar um novo código da carta de condução. Ou seja, a entidade administrativa, neste caso a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, há de notificar, há de notificar aqui neste caso o condutor, há de informar o IMT e ele depois irá ser chamado para frequentar um novo código de condução. ou ao Sr. Capitão, isso não será, neste caso específico, em que só vai fazer, vamos pôr o problema assim, que é como os ouvintes entendem, em que vai ter que fazer novo exame de código, isto não será exclusivamente para a negariação de fundos de maneio. Não, 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 eu refiro-me a fazer um novo exame de código. Só estamos a falar nessa parte, não estamos a falar na cassação da carta. Exatamente. Estamos a falar na aplicação da seleção, não sei se posso dizer este termo, da realização de novo exame de código. Não, vejo isto como uma medida que foi implementada no sentido de, se um condutor está a ter um comportamento estradal, que não é o mais correto, ou seja, está a cometer infrações graves que podem pôr em causa o perigo de, não só dele, mas todos aqueles que circulam à sua volta, de fazer uma correção nesse comportamento, através destas medidas que foram consideradas adequadas para fazer essa correção. Nomeadamente, a frequência de ações de formação, com 5 ou menos pontos, ou depois a frequência, neste caso, de um exame teórico, chamado código da estrada, para fazer um acerto daquilo que, todos os vistos, não está a ser cumprido e está a ser violado. Oh, Sr. Capitão, mas acha, acha que a realização desse, vamos continuar a falar assim, a realização desse novo exame de código, que modifica o comportamento desse condutor de transcussão? Não, posso garantir a 100% que modifiquem todos os condutores o seu comportamento, até porque, supostamente, ele já fez um exame antes, agora que se calhar consegue alertá-lo e consciencializá-lo novamente para a necessidade desse cumprimento, isso sem dúvida que ajudará. Para ele alterar os seus comportamentos novamente. Exato, e para a necessidade dele, e acaba por ser ali, entre os 12 e os 0, acaba por ser ali um alerta, uma chamada de atenção, para que o comportamento não está a ser mais correto e que, a qualquer momento, pode ver a sua carta retirada e, certamente, nenhum condutor querá que isso aconteça. Bom, Sr. Capitão, aqui nesta questão dos pontos e das infrações muito graves, nomeadamente, a concussão sobre o efeito de álcool, substâncias psicotrópicas, não são também considerados crimes rodoviários? É assim, efetivamente poderão ser, dependendo das quantas, por exemplo, se estivermos a falar do álcool, portanto, do grau de álcool em que venha a ser registado. Pode ser no âmbito do contorno nacional e aqui poderemos cair em dois casos, sejam em frações graves ou muito graves, ou poderemos tentar o justificar, ou seja, igual ou superior a 1,2 gramas por litro no sangue. Entrarmos, então, na situação criminal em que o número de pontos... São seis que são retirados, não é? Exatamente. Seja na situação de álcool ou de cocó, crime rodoviário, haverá a perca de seis pontos. Ainda relativamente àqueles alertas iniciais a partir de um junho que é preciso fazer, é preciso alertar os condutores do regime probatório, ou seja, as pessoas acabadas de encartar, que a situação dos doze pontos não se aplica na íntegra. Porquê? Porque, como já acontece agora, se no período probatório que são de três anos cometerem uma fração muito grave ou duas graves, verão na mesma a sua carta ser retirada, ou seja, não entrarão no sistema dos doze pontos propriamente dito. Ou seja, o sistema para as pessoas acabadas de encartar e que entram no regime probatório que tem um prazo de três anos, vai-se manter, ou seja, terão de ter atenção para... que, cometendo uma fração muito grave ou duas graves, poderão ver a sua carta ser-lhe retirada. Isso é importante, porque poderá haver essa confusão. Claro. E no caso dos condutores profissionais? Os condutores profissionais têm também um sistema diferente, essencialmente, a nível daquilo que é o recuperar de pontos, que ainda aqui não falamos, mas também as pessoas para além de perder pontos poderão, através de um comportamento adequado, ou seja, não praticando infrações, verem o número de pontos aumentar. Até um máximo de quinze, não é? Não. Exato. Até um máximo de dez... Poderá ir até um máximo de dezesseis, se na altura da renovação da carta fizeram uma formação, não é? Espontânea. Tem que, entre os períodos de renovação da carta, não ter cometido nenhum crime de âmbito rodoviário e, de forma voluntária, fazer a frequência. Aumenta um ponto. Se tiver quinze, que era o máximo que estava previsto, este ponto será somado até ao limite, então, de dezesseis. Ou seja, há um limite de quinze e depois, tem uma exceção, poderá ir até ao limite de dezesseis nestes casos que acabamos agora de falar. E aqui o prazo é de três anos, não é? Sem infrações, ou mantens o preço de seis anos? Não, depende do condutor e da idade com que tirou a carta, ou seja, entre a validação da carta, esse período que não tem uma data fixa dependente da carta, por exemplo, que é que renova aos cinquenta e depois renova aos cinquenta e cinco, é um prazo de cinco anos em que não tenha cometido nenhum crime rodoviário e em que frequenta esta ação da deformação, para ser agressiva de um ponto. De um ponto. Em que circunstâncias é que podem ser, ou melhor, vou reformular a questão, qual é o máximo de pontos que podem ser retirados se se praticar várias controlações em simultâneo? Essa é outra exceção que existe e que está prevista na lei, que é o seguinte, num mesmo dia, praticando várias infrações contra os nacionais, vamos aqui esquecer os crimes contra os nacionais, o cúmulo jurídico daquelas infrações nunca poderá exceder os seis pontos. Ou seja, se cometer várias infrações graves e muito graves num mesmo dia, o máximo que lhe será aplicado será seis pontos. Tem apenas um senão e uma exceção, que é crimes cometidos, crimes neste caso não, contra ações cometidas na condução sob a influência do álcool, em que aí não há um limite e num mesmo dia, se o mesmo condutor for apanhado várias vezes a conduzir sob a influência do álcool, não terá limite para a perca e somará os vários pontos que tenha a perder e que poderá haver num só dia, serem-lhe retirados todos os pontos. Era aí que o cresca, um condutor é apanhado, isto para, desculpe-me os termos, mas é para os nossos ouvintes entenderem melhor, é apanhado com os copos, sopra no balão e diz 1.2, retiram-lhe quantos pontos? 1.2, estamos numa situação de âmbito criminal, 1.3, a situação é idêntica, é uma situação de âmbito criminal, depois de ver a pena aplicada pelo tribunal contente, haverá uma perca de seis pontos aplicados. seis pontos. Esse condutor está inibido de conduzir, entretanto, mas não vai preso. É preciso dizer outra coisa, é que para além da perca de pontos que está associada, haverá também, como agora, uma sanção acessória de inibição de conduzir que será aplicada. Exato, mas não vai preso. Está-me a falar de uma situação criminal. Está com 1.3, dá direito à detenção, estamos na prática de um crime, dá lugar à detenção do condutor e à sua presença a tribunal. Pronto, mas vamos imaginar que não vai preso, entretanto, vai-se embora e diz, olha, você vai perder seis pontos, vai ter que responder, e o homem? Bebe mais dois copos, agarra do carro do primo e volta a ser apanhado. E agora já não está com 1.2, já está com 1.6. Volta, perde, perde mais... E já está a entrar em várias câmeras. Uma pessoa é apanhada, a conduzir com álcool é notificada para na frase de duas horas não poder exercer a condução, sendo que se o fizer, cometerá o crime de desobediência, ou seja, cairá em dois crimes, não só o crime de desobediência, mas com uma condução novamente sobre a influenciação... Ó, 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 portanto, da primeira vez perde seis pontos, porque ia com os copos. Depois, pelo crime de desobediência perde quantos? Este crime de desobediência, considerando um crime de âmbito rodoviário, perderá, é todos os crimes de âmbito rodoviário que levará à perca de seis pontos. Seis e seis doze. E depois, e depois, como é apanhado a segunda vez com o álcool, mais seis pontos, dezoito, seis, seis, doze, seis, dezoito. E como é a reincidente, ainda mais alguns. O que é que acontece na situação dessa? É de caçada a carta. É de caçada a carta. Há de ser notificada depois pela entidade administrativa, neste caso a Autoridade Nacional Desobediência Rodoviária, para proceder à entrega da carta de condução. De uma forma muito simples, isto é da acumulação de pontos, por exemplo... Era aí que eu queria chegar. Por exemplo, como nós vemos, infelizmente, e vemos muitas vezes, condutores parados na autostrada, a falar de outra forma. Aí. É uma dupla infração. Não é? Está parado na autostrada, é que não pode. Dupla infração, se a viatura está parada, se calhar o uso do telemóvel não se pode aplicar, porque se calhar não podemos considerar que esteja no exercício da condução, mas já está parado na autostrada. Exatamente. É uma infração muito grave e levará à perca de pontos. E já agora, seu capitão, isto está a perca de quantos pontos? Muito grave, neste caso, quatro pontos. Quatro pontos. Depois há situações muito graves, que levará à perca de mais do que quatro pontos, que são casos excepcionais na lei, que levará à perca de cinco pontos, que é o caso daquilo que já falámos da condução sobre a influência de substâncias psicotrópicas, do álcool aos substâncias psicotrópicas, do excesso de velocidade dentro das zonas de coexistência e das localidades, não é? Exatamente. Sr. Capitão, toda a gente sabe que para medir o grau da alcoolemia, a GNR tem meios precisos para isto. E para as substâncias psicotrópicas? Para as substâncias psicotrópicas? Também há esses elementos? Temos... Esses dispositivos? Temos mecanismos de despistagem, para nós conhecidos como o sistema Oratec, em que fazemos uma despistagem, no caso de suspeitas, se efetivamente haverá ou não ali a condução sobre substâncias psicotrópicas. Sendo que, confirmando-se a suspeita através da aplicação desse sistema, teremos depois que levar o condutor a fazer uma recolha sanguínea, que irá depois para o Instituto de Medicina Legal, que fará depois a confirmação e nos trará os valores efetivos que vamos poder fazer aqui no Rio de Janeiro de Pausa e já voltamos à... E voltámos a seguir. Até já. Muito boa noite, são 22 horas, 4 minutos e 39 segundos. Estão com a Rádio Onda Livre e o programa Ao Sabor do Vento. Estamos nas frequências 87.7 e 106 FM, na internet para todo o mundo, em ondalivrefm.net e o nosso programa no Facebook, em facebook.com.br ao sabor do vento. Hoje, emissão 151 deste nosso vosso programa e o tema de hoje é prevenção rodoviária e a Carta por Pontos, que entrará em vigor já no próximo dia 1, às 0 horas do próximo dia 1 de junho. Temos connosco o Sr. Comandante do Destacamento de Trânsito da Guarda Nacional Republicana de Bragança, com quem temos estado à conversa sobre estes temas tão importantes e tão prementos como é a questão da prevenção rodoviária e da Carta por Pontos. Este mais, porque vai implicar seguramente a alteração de hábitos de todos nós que conduzimos a estrada e, portanto, achamos por bem nós, o programa Ao Sabor do Vento e a própria Rádio Onda Livre, em tomarmos esta iniciativa de convidarmos a Guarda Nacional Republicana de Bragança para estarem aqui connosco para falarmos deste tema. Sr. Capitão, mais uma vez, muito boa noite. Temos tido aqui uma conversa de veras interessante sobre este tema da prevenção rodoviária e da Carta por Pontos. Antes de voltarmos à questão da Carta por Pontos, nós estávamos a falar das infrações muito graves, e de percamos pontos, e pedimos rodoviários. Há uma coisa que eu, enquanto estávamos nesta paragem, me lembrei, de repente, até porque li qualquer coisa sobre isso, que tem havido um aumento significativo de condutores sem carta e sem seguro automóvel. Tenho notado isso aqui em Portugal. Sem carta, não tenho percebido, e apesar de eu apenas estar há dois meses a trabalhar aqui no Distrito de Trânsito de Bragança, e propriamente no Distrito de Bragança, por tanto de ser colocado aqui no Distrito de Trânsito de Bragança, encontrava-me a trabalhar no Distrito de Vizão, não tendo essa percepção real, mas porque isto, o que se passa no Distrito de Bragança é muitas vezes um reflexo daquilo que se passa a nível nacional. E, efetivamente, relativamente aos seguros, temos detectado várias situações fraudulentas, em que, às vezes, o condutor, apesar de, numa primeira fase e numa primeira abordagem, efetivamente, parecer ter um seguro de responsabilidade, verificamos que o mesmo foi, efetivamente, realizado, mas que depois foi cancelado e o condutor faz na mesma prova da vinheta e da carta verde, conforme estando válida. O que acontece é que nós, muitas vezes, nos locais da fiscalização e para despistar estas situações, fazemos consulta às bases de dados e depois verificamos que esse seguro foi efetivamente feito, mas foi passado uns dias cancelado e que, naquele momento, aquela pessoa e aquele veículo não se encontram segurados. Isso, efetivamente, tem sido uma realidade, causada, se calhar muitas vezes, também pela crise económica, relativamente à condução sem habilitação. Não me parece que tenha havido um aumento desse tipo de crime, sendo, efetivamente, que nós, não digo diariamente, mas sendo um crime que continuamos a registar. No caso da circulação sem, sem um respectivo seguro, estamos perante uma situação considerada de crime ou é apenas uma contornação natural? Não, é uma contornação que não chega a ser muito grave, é leve, mas que leva à apreensão do veículo. E retirada de pontos? Sendo uma infração leve, não leva a perca de pontos. Eu só perguntei porque achei pertinente, num momento. Claro. Temos que ver a classificação sempre da infração. Sendo leve, como no sistema atual não teria qualquer aplicação a nível daquilo que será a sanção assórea de inibição de conduzir e se vai permanecer, a partir do momento que seja uma infração grave ou muito grave. Haverá, na mesma, a continuação de uma aplicação de uma sanção assórea de inibição de conduzir e, posteriormente, neste caso, a retirada de pontos, que não sucedia até agora e, a partir da grava, vai levar à perca de pontos. É isso a grande alteração deste sistema. Só por uma mera curiosidade, vamos só para o que é um acidente entre os dois condutores, felizmente, sem consequências físicas, a tenda chapa e um dos condutores não tem seguro. Quem paga os treinos? Existe o fundo de garantia automóvel que, numa situação dessas, poderá, caso seja o condutor responsabilizado a assumir as despesas resultantes do mesmo. Quer dizer, de uma maneira geral, falando claramente... Embora não seja um processo assim tão simples como aqui o pusemos, mas poderá cair-se nessa situação. Ou seja, somos todos nós porque eles contribuem-se a pagar. Em última instância, poderá, e de uma forma assim muito aligerada, falar-se... De forma algeia, não é? Exatamente. O Sr. Capitão, portanto, com este novo regime que vai entrar em vigor às zero horas do dia 1, de junho próximo, se eu tiver, por exemplo, uma sanção de inibição de condução por dois meses, para além de perder os pontos, se eu tenho que entregar a carga de condução no respectivo tribunal, não é? Ou na autoridade... Não, mas estávamos a falar antes de 1 de junho? Não, já, após 1 de junho. Após 1 de junho, se tem que entregar a carta? Sim. Aonde? Se eu tiver, digamos, metido uma infração que dê direito a ficar inibido por dois meses... Contorno nacional, contorno nacional. Tem que entregar a carta. Exatamente, será notificado, para fazer a entrega da mesma, poderá fazer a entrega da mesma em qualquer posto policial, seja da Guarda Nacional Republicana ou da PSP, o qual depois será encaminhado para os gabinetes de atentamento ao cidadão, que existem nas sete estritais da GNR e da PSP e onde ficarão depois... Mas também podem entregar em qualquer tribunal. E no tribunal, muitas vezes, é entregue, mas no âmbito de situações criminais. Ah, pronto, ok. Ok. Situações contornacionais são, na sua maioria, entregues nos postos policiais, situações criminais, muitas vezes, são entregues no tribunal, para o cumprimento dessa sanção que é aplicada. Que é como quem diz, excesso de velocidade, podes entregar num posto policial, estás com os copos, tens que entregar no tribunal, porque, entretanto, fostes molado. Exatamente. Não é bem assim. Contorno nacional é uma situação, criminal é outra. Portanto, é... Porque o álcool pode ser uma situação criminal, como pode ser contorno nacional. O excesso de velocidade pode cair numa situação de condução perigosa, e em que, sendo condução perigosa, classificada como crime, poderá ir para uma situação do tribunal, e se for uma situação apenas contornacional, também no âmbito do excesso de velocidade, que irá numa entidade policial. Policial, claro. Zé. Ora bem, eu não sei, estava aqui a tentar imaginar mais uma ou duas perguntas para pôr ao Sr. Capitão, mas realmente, até este momento, temos sido devidamente elucidados. Não sei se tu, Eduardo, terás mais alguma coisa para pôr ao Sr. Capitão. Não, posso fazer isso se quiser, porque ainda não falámos, e para o Sr. Capitão, quem está lá em casa, falámos aqui da perca de pontos em situações de infrações muito graves, não falámos na situação das graves, mas de um modo muito genérico, as infrações, as contornações graves levam à perca de dois pontos, sendo que, como nas muito graves, também existem aqui situações excepcionais, que é o caso da condução sob influência do álcool, o excesso de velocidade dentro das zonas de coexistência e a ultrapassagem imediatamente antes, e nas passagens para peões ou velocidades, que, em vez da perca de dois pontos, origina a perca de três pontos. E porque nem tudo é perca e pode ser ganho, e ao bocado falámos, é que no final de três anos, para um condutor normal, sem que haja o competimento de infrações graves ou muito graves, leva um acréscimo de três pontos na carta, sendo que para os condutores especiais não é necessário um prazo de três anos, mas é preciso dois anos. E estou a falar dos condutores, para que isso fique esclarecido, de condutores de veículos de socorro ou de serviço urgente, de transportes coletivos de crianças e jovens aos 16 anos, de táxis, de automóveis pesados de passageiros ou de mercadorias, ou de transporte de mercadorias perigosas nos exercícios das suas funções profissionais. Neste caso são apenas dois anos para a recuperação desses três pontos. Desses três pontos. Até ao limite 15, como falámos também já há pouco. Ó, xa capitão, agora fez-me lembrar aqui outra coisa. Eu não sei se isto se verifica, em tempos verificou-se, agora não sei se se verifica. Eu sou condutor de uma ambulância e vou a conduzir a ambulância que me está atribuída. E, a certa altura, estou a chegar ao Porto, estava a bicha muito grande e eu ligo as ciranas e ligo os rotativos. Isso é considerado o quê? Porque não leva lá... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Porque só deve fazer numa situação... De verdadeira emergência, não é? Isso é que é o, isso é o mais importante. Mas, dependendo, poderá pôr ou não a... Até só, não levo doente nenhum, até vou lá buscar um doente. Pois, poderá, contra o nacional, depois também... Lembra-me assim de repente. A condução perigosa, sem motivo justificado para tal, como disse há pouco, poderá cair numa situação criminal, não sei se me fiz de entender... Sim, perfeitamente. E esse condutor... Não podemos apenas traçar uma linha reta e dizer que uma situação... Não ser taxativos, claro. Mas esse condutor... Poderá levar, esse comportamento poderá levar à perca de pontos. De pontos, não é? Ótimo, eu tenho que estar aqui a dizer uma coisa, estou a prestar atenção ao que estão a dizer, mas há aqui uma coisa que me chamou particular a atenção, que foi uma declaração do atual Presidente do Automóvel, o Portugal, sobre uma situação que se está a viver em Espanha. E isto, há um bocado, falamos da questão da recuperação por pontos. O que é o facto de existir, em Espanha, empresas que vendem pontos. Ou seja, são empresas que têm pessoas, que têm carta, mas não conduzem e que vendem os pontos para essas pessoas que precisam delas. E que cada vez, isto segundo o Presidente do OCP, aparecem mais empresas destas. A Cássia Barbosa elogia à medida, agora em Portugal, acaba por pontos, mas se orienta que também há um risco que é preciso é que as autoridades, isto estou a citar, não deixem que estas empresas apareçam. Pois, agora assustou-me quando disse que tinha elogiado... Claro, porque existia o mesmo esquema, não é? Porque esse sistema espanhol, que acabou de me dizer e que eu desconheço, realmente não é de elogiar, porque não é isso que este novo sistema por pontos pretende. Ou seja, é que cada um seja culpabilizado e responsabilizado pelas suas infrações e que não sejam depois outros através da venda de pontos. Nem sei como é que isto é possível. Isto é uma situação que se vive em Espanha. Eu julgo que não seja possível em Portugal. Talvez seja. Imagine que o Eduardo é apanhado a 200 mil a hora no carro-delo. Isto já dá perda de pontos. Não sei quantos. Mas já dá perda de pontos. Se calhar podemos estar aqui a falar é no caso de infrações indiretas, ou seja, em que a pessoa que comete a infração não é fiscalizada no ato, não é identificada, e que é depois pedida ou é enviada a notificação para o titular do documento do veículo que neste caso em que foi detectada a infração e depois em que há uma identificação de uma pessoa que poderá ou não ser aquela que efetivamente cometeu a infração. E isso é basicamente no caso dos processos que funcionam, não é? É tal venda de pontos, é tal venda de pontos, é tal venda de pontos e depois diz-lhe assim, ah pá, a mim não me interessava nada ficar sem carta, podias dizer que foste tu, porque tu a tenha condutos, embora tenha carta. E disse, pronto, fui eu, e os pontos são retirados a mim, eu estou-lhe a vender os pontos a ele. Neste momento estamos a falar de pontos porque o novo sistema vai ser por pontos, infelizmente é uma realidade que atualmente, se o condutor não for fiscalizado na hora, que é uma política nossa, é que sempre que possível devemos fiscalizar na hora, porque se a infração é vista e se temos possibilidade para o fazer na hora, é na hora que devemos fazer, efetivamente para inviabilizar que depois a outra pessoa venha a ser responsabilizada pela infração que efetivamente não cometeu, até porque é completamente diferente para um condutor que cometeu uma infração, vê-la verificada na hora e ver as sanções, por assim dizer, aplicadas na hora, do que depois, um mês, quinze dias, dois meses depois, ver uma carta chegada-lhe a casa, notificá-la que no dia X, à hora X, cometeu essa infração. Não, não foi eu, foi o José Madeira, ou a tal empresa a vender pontos, conhecem uma dúzia, duas ou três ou quatro dúzias de pessoas, que até têm carta, mas que não as utilizam, e essas pessoas trocam algum dinheiro, vão lá e dizem, ah, não, realmente era eu que ia a conduzir, isto pode-se verificar. Pode efetivamente verificar-se, e efetivamente, atualmente, no atual sistema, apesar de não falarmos por pontos, existe a possibilidade de uma pessoa que não seja mandada parar no ato em que a infração é cometida, de ela posteriormente vir a identificar outra pessoa. Não é isso que é pretendido, não é esse o espírito da lei, mas efetivamente, podemos cair nessa situação, mas como podemos cair nela, numa situação do sistema por pontos, estamos, neste momento, não fazendo a fiscalização no ato de infração, a poder cair numa situação dessas. Pois, de facto, essa é uma situação que... Mas apenas mudou a contabilização de pontos, porque neste momento, se você tiver quatro infrações graves, e cometer uma quinta infração grave ou muito grave, verá na mesma, se você for novamente identificado, ver a sua carta retirada. Se não for mandado parar no ato em que comete essa infração, você tem sempre a possibilidade de... de dizer que era outra pessoa, e apesar de não haver a venda de pontos, você acaba por vender essa infração, se podemos chamar a vender, a outra pessoa, que efetivamente não a cometeu. Sendo que pode vir a ser responsabilizado, se vier a provar que naquele dia, àquela hora, efetivamente era você, e depois você estar a identificar a outra pessoa. Mas, ao seu caderno, provavelmente... Não é fácil, não é fácil de provar, é difícil ao número de infrações que há, fazer um controle efetivo de todas as notificações e de todas as pessoas que identificam outros condutores, se efetivamente estão a identificar a pessoa correta que cometeu a infração. Exato, porque ele pode dizer, é José Madeira que há a conduzir. E eu disse, não era, porque eu, nesse dia, até estava com o Sr. Capitão a tomar um café, e o Sr. Capitão é a minha testemunha que estávamos a tomar um café, e portanto não podia ser eu. Mas se ele disseram, é José Madeira que há a conduzir, e eu disseram, era sim senhor? As pessoas têm que ter... Eu já estás aqui por aí, por juro. Está bem, estou bem. E a outra situação, apesar do meu tempo de serviço, posso-lhe confidenciar uma situação, e sem falar em nomes e em locais, de uma situação em que comilitar, por não ter tido a capacidade de autuar no local, porque no serviço de urgência viu uma infração, conseguiu ver a pessoa que ia a conduzir, apesar de não a conseguir autuar no local, e elaborou o auto até pela gravidade do mesmo. Depois essa pessoa veio identificar uma terceira pessoa, neste caso na Era Nacional, estava no Brasil, conseguiu-se chegar à fala com essa terceira pessoa, que nem sabia que estava a ser identificada no auto, porque isto teve a ver com uma empresa, era um funcionário antigo dessa mesma empresa, essa mesma pessoa que lhe foi dada a conhecer, que estava a ser identificada numa infração que ela não teria cometido, sentiu-se lesado, isso foi comunicado para o tribunal, e essa pessoa que identificou uma terceira pessoa, que não foi aquela que cometeu a infração, veio a ser criminalizado por esse mesmo facto. O Sr. Capitão falou aqui há um bocadinho na questão do número elevado de multas e processos no ar, de acordo com uma notícia que eu li aqui há tempos, na RTP Notícias Online, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária referia que havia 111.828 condutores em risco de ficar sem carta de conversão. De cor na... Não, eu tenho aqui a notícia da minha frente, mas de facto, também, numa notícia... Falou em 111 mil? Sim. Numa notícia também muito recente, só vou errar no Jornal Notícias, volta a frisar isso, que as multas de trânsito estão com atraso. Acho que houve questões que se levantaram, de renovação de contratos com juristas e tudo isso. em que situação é que há uma caducidade... Estava a falar de... De uma infração... De dois anos, está previsto, no exército, dois anos para a extensão daquela coima, se não for aplicada no prazo desses dois anos. Vamos supor que eu recebo hoje a notificação para pagar e... É a partir do momento da data da infração. Ou da data da infração. Da data da infração sendo suspensa a data da comunicação. E contando o prazo de dois anos, para depois, se ela não for efetivamente finalizada, perder a sua validade. Se calhar a Autoridade Nacional de Segurança da Terra vai dizer que havia muitas infrações a cair nessa situação. E ele diz aqui também uma coisa muito interessante, que são 408 mil os autos registados, provisoriamente, em 2015, referente a multas por estacionamento. Isso para dizer que as multas por estacionamento são, se calhar, o grosso das coimas, em que são coimas indiretas, e em que não é possível identificar os condutores e depois, se calhar, caem nessa situação. Efetivamente, o estacionamento é uma infração que se pratica muito, infelizmente. Algumas delas leves, outras graves, e em que é muito difícil para a entidade fiscalizadora identificar, efetivamente, a pessoa, porque o carro está lá, está indevidamente estacionado, e a entidade fiscalizadora não pode ficar à deterna, à espera, que venha a pessoa que, efetivamente, está a conduzir aquele veículo para a notificar, no ato, e para elaborar o auto-contornação no ato. O que é feito é que o auto é levantado ao proprietário... Ao proprietário, era aí que o vizca... E, muitas vezes, o proprietário, naquele dia, não era a pessoa que, efetivamente, estava a conduzir o veículo e veio identificar uma outra pessoa, e, nesse caso, é levantado um auto. Pode a entidade administrativa, neste caso, estar a dizer que, efetivamente, derivado ao número elevado de autos que são levantados nestas situações, eles não terem a capacidade para, no prazo destes dois anos, dar andamento, dar fluidez à quantidade de números de autos. Julgo que será isso que... Também tem um dado que é curioso e que vem nesta notícia do jornal, que as infrações por condução, enquanto se manuseia o telemóvel, têm um número muito aproximado às infrações relativas à falta de inspeção periódica obrigatória. Acredito. Infelizmente, são... duas infrações que se detectam muito no âmbito do que é as nossas competências de fiscalização. E muitas são aquelas, essencialmente, de telemóvel, que não são detectadas porque as pessoas, apercebendo-se do carro ou da presença de entidade policial, ou seja, fazem uso e, naquele preciso momento, deixam de usar para passar dos 100 metros, passarem a usar. Ou seja, não estão a enganar a entidade fiscalizadora, estão-se a enganar elas e todas as pessoas que conduzem à sua volta porque, efetivamente, está comprovado que a distração provocada por esses aparelhos no exercício da condução leva a... a um elevado número de acidentes rodoviários e tudo aquilo que implica a nível de consequências não só materiais como humanas. Oh, senhor capitão, mas é permitido o uso dos computadores um só. Exatamente. Um só. Está bem informado. Exatamente. Apenas pode fazer uso de um auricular numa... De um auricular. Eu chamo-lhe aos computadores de um auricular. Agora, também há um dado curioso. Também dados produzidos pela Autoridade Nacional sobre essa rodoviária em que diz que há uma queda generalizada dos autos no último ano nas principais categorias excesso de velocidade, condução sob efeito de álcool, uso de telemóvel, estacionamento, instalação de cadeirinhas e inspeção de vírus. No total, somaram-se 718 mil autos menos 114 mil que em 2014. Quer que faça uma análise desses dados, o que eu lhe posso dizer é que nós, como entidades fiscalizadoras, temos mantido e aumentado e temos feito um esforço por isso. Também são as suas indicações que nos estão dadas no sentido de tentar baixar os números daquilo que é a nossa cidade rodoviária. Esses números de fiscalização e de pessoas e de condutores fiscalizados têm vindo a aumentar. Se o número de infrações detetadas são inferiores, a conclusão que podemos tirar e essa seria a melhor conclusão que podemos tirar é que os nossos condutores, os condutores nacionais estão cada vez mais sensibilizados para aquilo que deve ser o seu comportamento estradal e evitam e deixam de cometer essas infrações. E é para isso que nós todos os dias andamos na estrada. Nós não andamos na estrada efetivamente para detectar infrações, andamos na estrada para evitar que essas infrações sejam cometidas. Como é óbvio, quando elas são detectadas, temos que temos que as reprimir e fazer o nosso serviço. Mas efetivamente o que nos daria mais gosto era que apesar de toda a nossa fiscalização e todo o nosso trabalho, que as pessoas cumprissem e que as infrações não seriam detectadas porque esse seria o grande objetivo. Claro. José, desculpa, em relação a este número de autos, de acordo com a tutela, diz que o sistema de contra-rednações de trânsito mais conhecido por SCOT que não está a ter falhas porque é uma aplicação informática que está em permanente evolução, embora conheça que existam situações em que se recorre ao suporte-papel para registrar os autos e que nestes casos possa haver demora no desenrolar do processo. Por sua vez, a Associação de Socioprofissionais Independente da Guarda detecta dificuldades operacionais ao SCOT. O que lhe posso dizer é aquilo que eu tenho conhecimento daquilo que a instituição Guarda Nacional Republicana é que o SCOT ainda não está implementado em todas as forças, ou seja, apenas neste momento os destacamentos de trânsito a nível nacional e a Unidade Nacional de Trânsito estão a operar com o sistema SCOT, que efetivamente acaba por ser mais célebre para a entidade administrativa porque a COIMA, neste caso, fica automaticamente registada no sistema informático. todo o restante dispositivo da Guarda e é bastante grande continua a elaborar os seus autos manualmente o que dificultará certamente a entidade administrativa para o processamento dos autos. Como isso poderá ser ultrapassado, é de difícil resposta ao meu nível, sem dúvida seria uma mais-valia que esse sistema a SCOT porque efetivamente é uma mais-valia que fosse implementado a nível nacional, efetivamente. Mas, o que é que é que é? Nós temos, pronto, assistindo e vejamos todos os dias que os novos meios de proteção de velocidade e tudo isso vão entrar agora em vigor novos radares. Inclusive, para as principais vias de circulação, nomeadamente autostradas itinerários principais, também estão previstas as instalações aqui na nossa região? Que eu tenha conhecimento na nossa região, mas não lhe quero dar com certeza se está previsto ou não alguns sistemas. Está a falar de sistemas fixos. Aquilo que eu... Que mudam temporariamente a questão de coragem que os instalados é que os títulos serão implementados e depois os dispositivos lá colocados irão variar a nível nacional. Mas não quero estar a enganar e a o dir em erro dizendo que sim ou que não a nível distrital se está previsto a algum ponto. Do que eu tenha conhecimento, não. Sim. E a outra questão que muitas vezes se fala é que nos atuais pórticos eletrónicos nas autostradas que é detectado o excesso de velocidade e que o alto de tal infração é remetido automaticamente para a morada do condutor. Isso está efetivamente em vigor? Não, não. Essa informação não é totalmente... verdadeiramente totalmente falsa. efetivamente as concessionárias das autostradas fazem um controle de velocidade como fazem muitos outros controlos até por causa da manutenção da via mas é apenas e só para um controle da concessionária. Não sendo esse sistema válido como meio de prova nem tampouco é utilizado para para autuar nenhum condutor. Mesmo que era isso que eu queria que você queria mesmo naquele caso na passagem da via verde nas zonas de portagem. Sim, também não existe que eu tenha conhecimento nenhum... Poderá lá ser implementado um radar que faça efetivamente essa medição pelas forças de segurança para fazer essa medição e para proceder ao levantamento dos autos caso as infrações sejam detectadas. Agora que haja um sistema em todos os pórticos para depois levar à aplicação de contornações nesse caso não. Que a medição da velocidade muitas vezes é efetivamente assistada muitas vezes para controle isso corresponde à verdade. Muito bem. Ora bem são 22 horas 34 minutos e 54 segundos estamos a uns escassos 15 minutos do final da nossa emissão ainda temos aqui um tempinho para umas notas finais com o senhor andante do outro espegamento da GNR que está aqui connosco da GNR de Bragança e também para vos falar das iniciativas que nós rádio no livro e programa ao sabor do vento estamos envolvidos dentro de muito pouco tempo. Zé, tens alguma questão a levantar ao senhor capitão? eu por acaso estava a deixar arriscar isto um bocadinho ao fim porque eu vou fazer uma outra pergunta um bocado embaraçosa ao senhor capitão mas já que estamos faço-lhe já neste momento ó senhor capitão quando nós dizemos macacos macacos são as ruas da gênia esconderam-se ali atrás de uma árvore esconderam-se num caminho isso é propositado para com o radar estamos-nos a referir ou estou-me a referir concretamente à questão ao controle da velocidade o que é que nós eu faço-lhe esta pergunta porque eu sou condutor e quando vejo vou na estrada e vou com o pé um bocadinho pesado e vejo uma placa a dizer atenção vai ser controlado eu levanto o pé não é preferível isso do que uma camuflação isto eu sei que este termo não existe mas uma camuflagem dos vossos radares olha essa resposta é fácil o comportamento social é é muito muito variável e o que nós verificamos efetivamente é que as pessoas detectando esse controle de velocidade que nós fazemos muitas vezes o comportamento é levantar o pé assim que detecta o radar e 100 metros à frente voltar a carregar com o pé no acelerador até dar força e continuar ou seja não há efetivamente uma consciencialização do perigo que é conduzir em excesso de velocidade há apenas ali o sentimento de medo em relação àquilo que vai ser a repressão por ir em condução em excesso de velocidade ou seja abranda para não ser apanhada em infração para não ser autoada e logo a seguir aumenta a velocidade e dispara toda a força muitas vezes o facto do nosso radar não estar à vista tem por base combater combater esse comportamento por parte de decidação ou seja não sabendo onde está o radar procuramos que a pessoa tenha um comportamento se não for pelo aquilo que é a consciencialização dela pelo sentimento de receio que seja apanhada em infração e tenha um comportamento do que nós consideramos assertivo que é conduzir dentro dos limites de velocidade depois muitas vezes o facto das pessoas se aperceberem do radar em cima porque ele está efetivamente à vista leva a que a pessoa não olhando sequer ao perigo que vai causar nem verificando que ela circule imediatamente à sua retaguarda faz uma travagem repentina no sentido de naquele momento adequar a velocidade que já devia vir adequada levando muitas vezes ao acontecimento de acidentes rodoviários que poderão trazer causas gravíssimas que é aquilo que nós diariamente procuramos evitar ou seja muitas vezes esse nosso comportamento não é como você diz uma ratoeira uma camuflagem é apenas uma forma de combater isto que é o comportamento social que eu acabei de explicar Os capitão mas é aquilo que eu lhe digo se houvesse mais placas mesmo mesmo fossem meramente enganatórios em tensão controlo de velocidade funciona mesmo não tendo radar nenhum funciona o grande problema em todas as nossas estradas nós se calhar conseguimos trabalhar isso muito bem a nível daquilo que são os internários principais essencialmente autostradas IPs em que as concessionárias têm sinalização luminosa e painéis informativos em que conseguimos trabalhar isso se calhar ao nível das estradas nacionais em que não temos estes meios informáticos disponíveis é para nós muito mais difícil fazer a sinalização mesmo que seja informativa de que esse radar mesmo não estando lá que efetivamente está ou seja nem todas as nossas estradas têm condições e permitem que isso aconteça ora muito bem como estamos a caminhar a passos raros para o final desta edição eu ia pedir ao senhor capitão se quer deixar uma mensagem aos nossos ouvimentos quero para já e porque foi esta a nossa temática a dizer aos cidadãos que no caso de alguma dúvida e é normal que elas sucedam porque como vimos são várias aqui as hipóteses que se levantam que qualquer posto e qualquer militar da Guarda Nacional Republicana estará sempre à disposição do cidadão para prestar qualquer esclarecimento seja neste campo ou na outro e agradecer aqui à Rádio Endolivro o convite que nos foi interessado e como mensagem final aos nossos ouvintes e a todos os condutores que apesar deste sistema por pontos que o mais importante quando o pegam no veículo para iniciar a condução que o mais importante é aquilo que devem pensar nas infrações que vão cometer e os pontos que elas vão ter a perca de pontos que vai ter como consequência mas essencialmente é imprimar pelo aquilo que é a sua integridade física e por todos os que circulam à sua volta e ao seu redor nas nossas estradas de forma a que consigamos que é aquilo que é o nosso objetivo a reduzir as desnecessidades para a viagem nas estradas portuguesas muito bem muito obrigado foi uma conversa interessante e eu espero que os nossos ouvintes aí em casa tenham ficado elucidados sobre este tema e como disse o capitão se tiverem dúvidas dirijam-se a qualquer posto de um discernimento da Guarda do Federal Republicana e peçam as informações que acharem pertinentes e seguramente que essas informações e estes conhecimentos vos serão dados ora bem nós temos falado de uma iniciativa que vai decorrer aqui em Maceio de Carvales do Centro Cultural da cidade no próximo dia 10 de junho que é a inauguração de uma exposição temporária do Museu de Miniatura Automóvel de Gouveia que vai ficar patente ao público de 10 de junho a 17 de setembro vão estar em exposição miniaturas da Ferrari desse grande piloto que foi Gil Vilnave vão estar também miniaturas do patrocínio da Golf Autosport Automóvel e uma coleção muito curiosa de Táxis do Mundo esta exposição é complementada por uma outra de livros sobre o tema automóveis livros que foram gentilmente seguidos pela Livraria Ascari do Porto que curiosamente é a única livraria que existe em Portugal dedicada ao tema automóvel onde nós já tivemos o prazer de estar várias vezes em iniciativas de clubes de automóveis não percam esta exposição a inauguração é às 21 horas e depois disso haverá um espetáculo musical haverá um concerto de jazz com o quinteto de Isabel Ventura mas a primeira parte do concerto vai ser conterrânea mas a primeira parte vai ser ainda mais conterrânea exatamente vamos ter três jovens de nascer que vão cantar para todos aliás o concerto vai ser transmitido em direto pela Rádio Ondolivo e quem é que são essas três jovens de nascer é a Juliana Carneiro nossa colega aqui na Rádio Ondolivo é a Maria Luís Pires e a Beatriz e a Beatriz do Viano vão ao Centro Cultural do Dia 10 deem o vosso apoio a estas jovens porque elas bem merecem por são três vozes fantásticas que vão estar ali para nos presentearem com boas músicas e boas interpretadorais claro eu aproveito para renovar em relação ao senhor capitão o convite que já de formulou a esta época para vir à exposição e ao concerto teremos imenso gosto teremos imenso gosto nisso amanhã na emissão da manhã vamos ter aqui mais um acidente que já cá esteve connosco que é o Alexandre Serrano que é piloto faz trial 4x4 e este ano está a fazer o campeonato da Europa de trial 4x4 portanto é uma emissão também que vai prometer amanhã porque o Alexandre é um bom conversador há temas muitos dias para falar sobre trial e todos nós temos curiosidade de saber como é que vai ser esta temporada do Alexandre Serrano na Europa com a sua bela máquina de trial 4x4 eu só ia dizer que ele foi convidado para estar com a sua máquina por exemplo no dia 10 não pode ele amanhã explicará porquê sim mas vamos ter um mini de competição que ganhou a rampa da Falpe e ganhou o campeonato nacional de clássicos na sua classe com o João Manuel Pires engenheiro mecânico já esteve aqui várias vezes connosco aliás é o nosso consultor residente de motor de motor vão estar 3 motos de competição de um macetense de um macetense de uma bíblia que toda a gente conhece que também já esteve no nosso programa e vai estar também em exposição um NSU dos anos já não sei quantos 40 salveu para aí para aí que é do nosso grande amigo do Dr. José Ferreira que já esteve no nosso programa exatamente portanto não veem que não veem e centros importantes está sempre no nosso programa e tem muita coisa para ver não percam a miniatura a exposição da miniatura automóvel vão ficar deliciados com aquilo que vão ver vem uma coleção imensa da Ferraro que é de encher o olho e a alma sou pessoa de quem gosta de automóveis e quem não gosta vai ficar a gostar meus amigos muito boa noite Sr. Capitão mais uma vez muito boa noite muito obrigado muito obrigado os nossos agradecimentos ao comando da Guarda Nacional Republicana de Bragança e um muito obrigado pela simpatia e amabilidade com que sempre têm atendido os nossos pedidos para estarem connosco e nós grandes muito obrigado para vós vemos aqui amanhã à mesma hora às 21 horas aqui na vossa rádio a Rádio Mundo Livros até lá muito boa noite fiquem bem e sejam felizes e sejam felizes boa noite a Rádio Mundo Livros a Rádio Mundo Livros a Rádio Mundo Livros